Champuzada, pra que que serve uma champuzada, Paula? Eu escuto, escuto, escuto falar e eu não sei pra que que serve uma champuzada Pois é, vamos fazer essa mistura novamente da champuzada E vamos saber pra que que ela serve, né? Estou recebendo vários cabelos lá no meu Instagram Que é arroba paula.chaver com dois i Segue lá também, a champuzada sendo feita aí da forma errada Champuzada não foi feito pra tirar coloração de cabelo, gente Champuzada tem que ser usada na hora certa Vamos fazer a misturinha novamente comigo E vamos saber pra que que serve a champuzada Vamos lá? Então vamos lá, gente Nessa champuzada eu vou usar o shampoo da ProHal É um shampoo hidratante, tá? Ele tem óleos vegetais, blend de proteínas Deixa eu pôr ele um pouquinho mais próximo Ele é o shampoo da Biomask Não vou usar shampoo anti-resíduo porque não tem necessidade A gente já vai usar o pó descolorante, ok? Então vamos usar esse shampoo de hidratação profunda Porque a gente já vamos usar a química, né? Que é o que? A Oxide 10 Oxide 10 volumes Da ProHal também Vamos usar o pó Pó descolorante da ProHal também Queratina Tá? Porque a gente judia, mas a gente trata também Então vamos usar a queratina ProK Essa queratina ela é maravilhosa Mesmo E vou pôr também um pouco do Absolute Oil Também da ProHal, tá? Esse Absolute Oil você pode usar ele como reparador Você pode fazer humectação Gente, eu fiz o meu cabelo humectação com ele Meu cabelo ficou outro cabelo Juro pra vocês Eu preciso fazer aqui no canal também Fazendo até no meu cabelo No cabelo de um cliente Pra vocês verem o resultado maravilhoso Mas enfim Vou usar ele também Uma medida de 40ml, tá? Não tá marcado mais aqui Porque já sumiu Mas é 40ml Então vamos colocar Mais ou menos pra um cabelo médio De um cabelo grande, tá? Vamos colocar pó Assim não vai dar pra vocês verem muito, né? Deixa eu virar aqui Coloquei o pó Tem alguma coisinha derramadinha aqui já, gente? Mas vai dar, ó Vamos pôr aqui, ó Quase 40ml Então vamos considerar aqui uns 30, né? 30 e pouquinho 30 gramas, tá? ML não Mais ou menos uns 30 gramas de pó Dependendo da quantidade de cabelo É menos ou mais, tá? Vamos colocar a oxi Eu preciso do quê? Oxi de 10 volumes Porque eu só quero limpar Vamos colocar a oxi Ela que vai me ajudar Ela que vai me ajudar A retirar aquele tom indesejado Juntamente com o pó Tá? Então eu vou colocar Mais um pouquinho Então vamos lá Coloquei 30 e pouquinho gramas de pó Mais ou menos uns 50ml de oxi Porque eu quero retirar aquele tom Que não sai nem por Jesus Cristo Aquele tom indesejado, ok? Já vamos falar sobre isso, ó A oxi Com O pó descolorante Aqui eu teria o quê? Uma limpeza Mais forte Sem o tratamento Né? Só o pó e a oxi Seria mais pra abrir o tom Mas não é isso que eu quero Eu quero tirar aquele tom Que eu coloquei Ou que a cliente apareceu Com ele indesejado Então agora Vamos colocar o shampoo Né? Shampoo hidratante Olha como esse shampoo É hidratante, gente Ó O shampoo Vou colocar um Dependendo da quantidade Do cabelo Já estaria bom Tá? Eu posso colocar água Aqui também Juntamente com o shampoo E é isso que eu vou fazer Tá? Coloquei uma de shampoo Que rende bastante Ele é hidratante Coloquei uma do shampoo Vou colocar uma de água Não é água quente É água normal Água fria Tá? Olha só Agora eu vou fazer A mistura Eles não precisam Gastar tanto shampoo Porque o shampoo Ele rende, né? Como é o shampoo hidratante Ele rende bastante Olha só Vamos fazer a mistura Misturei Eu quero Esse cabelo Tá fragilizado Então além de usar O shampoo hidratante Eu vou usar O Absolute Oil Também Vou colocar Ó Mas seis Ó Vou colocar um pouco Dele também Porque eu sei Que ele tá me trazendo O tratamento Também E vou colocar Também a queratina Então Aqui ó Vai ser A olhômetro Mesmo Gente ó Estou Vocês estão vendo lá Colocando Queratina Que ao mesmo tempo Que eu estou agredindo Aquele cabelo Eu também Quero Proteger ele Porque eu sou A profissional Então eu preciso Cuidar daquele cabelo Ao mesmo tempo Tá bom? Então essa é A shampoo usada Da Prohal Ou melhor A shampoo usada Da Paula Xavier Feita com os produtos Da Prohal Gente Faz A shampoo usada Como que ela É feita A shampoo usada Ela é feita No lavatório Com o cabelo Molhado Ok? Onde que eu posso Usar A minha Shampoo usada Cabelos Chumbados Anota aí Cabelos Chumbados Né? De repente Você fez aquela matização Que você achou Que ia ser Aquela matização E o cabelo Ficou Verde Cabelo Ficou muito Cinza Escureceu demais Você pode Fazer a misturinha Lembrando Que é sempre Com o cabelo Molhado De preferência Com o profissional No lavatório Tá gente? Então Iniciando Cabelo sempre Molhado No lavatório Ou se você quiser Fazer em casa Você sabe Fazer embaixo Do chuveiro Tá? Você que é profissional Né? Você foi tonalizar E de repente Aquele tom Ficou Errado Escureceu demais Né? Ficou um tom Que não agradou Você E você precisa Dar um jeito Então Você vai lá Faz a shampoo Usada E já limpa Aquele tom Indesejado Lógico Gente É sempre Feito Em cabelos Que tenha Resistência Tá? O cabelo Ele precisa Ter A resistência Mesmo Essa shampoo Usada Tendo Tratamentos Ok? Onde mais Eu posso Usar Essa shampoo Usada Em cabelos Oxidados O que Que são Cabelos Oxidados Fala Aqueles cabelos Que estão Com 5 6 meses Ou 7 meses De luzes Mas a cliente Ela não quer Fazer novas luzes Ela quer Dar uma limpeza No tom Do loiro Dela Ela quer Aí Renovar O seu loiro Então Você vai lá Faz a limpezinha Também No lavatório Limpa Tira um pouco Daquele oxidado E tonaliza Em cima Também Pode ser usado Também Opa O teu cliente Foi pra praia Piscina E o cabelo Dela botou Verde Também Você pode Fazer essa mistura Com o cabelo Molhado No lavatório Passar a shampoo Usada Retirar o verde Tonalizar Tratar Esse cabelo Gente Super funciona Mesmo Tá Então Essa nova Shampoo Usada São com todos Os produtos Da Prohal Vocês podem Achar no nosso O nosso site Todos Todos os produtos Vou deixar O meu site Aqui O link Do site Também Aqui na caixinha De informação Pra vocês Eu espero De verdade Ter ajudado Vocês Aí Em mais Essa shampoo Usada Com o tratamento Faz Experimenta E manda o resultado Do cabelo Pra mim Lá no meu Instagram Manda o resultado Do antes e do depois E me fala Se te salvou Onde eu não posso Usar essa shampoo Usada Cabelo de ruivo E quero Retirar esse ruivo Paula Já taquei 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 Shampoo Usada E não adianta Mulher Não foi feita Pra tirar o teu ruivo Não foi feita Pra retirar o teu preto A shampoo Usada É apenas Feita Pra retirar Tudo isso Que eu falei Pra vocês Cabelo oxidado Cabelo chumbado Alguns tons Indesejados Que de repente Veio aí No seu loiro Ta Aí Pra retirar tons A gente já mexe Com coloração Com tons Com luzes Outras coisas Então Se você gostou Desse vídeo Se te ajudou De alguma maneira Deixa aquele like Se inscreve No canal Pra ajudar Paula Xavier Tem uns vídeos Aqui toda semana Tá bom Gente Um super mega beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Lembrando Que sempre Após toda A shampoo usada Cuide desse cabelo Trate desse cabelo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto